Esse tricolha, uma chance pra você adivinhar onde você encontra, é Barreds, nesse precinho, é claro que tem esse aqui. É preço de fábrica, muito bem feito, gente, não é um produto que você vai achar em qualquer lugar não, é na Barreds, porque fabricamos, temos um precinho muito bom, um carinho especial. E o bom gosto, olha só. Olha um twin set maravilhoso como esse, é uma coisa diferenciada, que não vai encontrar em lojinhas por aí. É verdade, num preço muito especial, agora, alfaiataria, tem um negócio aqui muito bacana, venha, corra, procure o seu. Esse kit é bem legal, né, Valberto? Uma blusa mais o blazer, um blazer de alfaiataria, um blazer de lã mista, tal, R$ 49,90. Gente, venha correndo, porque a gente tem essa, sabe, essa super trofoca, né? Vale a pena, tem várias cores, tem o marrom, tem verde, tem salmão, tem várias cores. O kit é R$ 49,90, é uma blusa e o blazer aqui, venha consultá-los, aí você vai encontrar conjuntos elegantes, maravilhosos. Essa blusa com brilho aí em formas geométricas, R$ 19,90 é um sucesso. Os tricoses estão lindos aqui, olha, R$ 29,90. Olha, tem mais barato, inclusive. Mais barato, inclusive? Mas vamos falar da microfibra, aquele conjunto. Vamos falar da microfibra. Duas peças. Olha esse azulzinho claro aqui à sua direita. Olha que lindo, um blazer de alfaiataria, duas peças. Todo forrado, lindo. Olha, gente, é coisa assim finíssima. R$ 79,90. R$ 79,90, o blazer e a calça. Tá certo. Não ache em lugar nenhum uma mercadoria com esse acabamento, por esse preço. E dá uma olhada no pia de pulha ali, que tá uma elegância, tá usando muito, todo mundo procurando. Olha o detalhe, também alfaiataria, num preço muito especial, você vai encontrar jacar também nos pin sets. E olha, sempre com detalhe em couro aqui, exatamente o que a moda pede. Olha assim a peça dentro do pin set, como fica bonita. E tudo isso é barredes que você encontra nos principais shoppings. E o telefone é o 6633... 7000, vem pra cá.